Estamos com todas essas plataformas para trazer a você, na manhã deste sábado, informações sobre a inauguração da usina solar do Riboli, aqui no centro de Federico Westphalen, um grande investimento que o supermercado Riboli fez na parceria com a Marsol Energia, também empresa aqui de Federico Westphalen, e que certamente vai trazer muitos benefícios para a empresa e também, obviamente, para os clientes do supermercado Riboli. Estamos aqui com o César Riboli, também com o Júlio, na sequência vamos conversar também com o Marcos, que representa a Marsol Energia. César, um dia importante para vocês, uma história bonita do supermercado Riboli e preocupados em acompanhar a evolução e inovação. Bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Luz e Alegria e internautas. Olha, é um sonho, nós tínhamos esse sonho já muito antigo, há bastante tempo que nós tivemos amadurecendo essa ideia, e aí a gente aos poucos está passando para os filhos aí, já estão tomando conta do mercado junto conosco, e daí achamos a viabilidade esse ano de fazer esse projeto, então, ano passado, 2018 para 2019, agora então a execução. E além da parte econômica, é obviamente a parte da natureza, a parte da ecologia, que hoje nós também estamos preocupados de fazer com que o futuro dos nossos filhos e netos também seja melhor. Então, esse é um investimento do supermercado Riboli, escolhemos daí para isso uma empresa parceira entre tantos que tínhamos, escolhemos a Marsol pelo profissionalismo, por ser daqui também, de Frederico e da região, né, e pelo profissionalismo da empresa, e estamos muito satisfeitos assim por estar hoje inaugurando essa usina. Júlio, lembro que da outra vez que eu vim aqui, já vocês tratavam disso com, inclusive, celeridade, né, para quanto antes estar funcionando, e hoje, felizmente, vocês têm a oportunidade de estar inaugurando. Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia, Lucas. É, na nossa conversa foi no aniversário do mercado, então lá nós estávamos em fase adiantada já de negociações, inclusive, numa entrevista posterior, eu estava com o boleto no bolso até para o pagamento. Então, agora, depois de todo o projeto, de toda aquela ansiedade, agora está inaugurando a nossa usina, é realmente uma grande honra e foi um prazer ter trazido as notícias em primeira mão junto contigo. É verdade. O que representa esse investimento? Qual que é a capacidade? Vocês vão conseguir ter uma autonomia de energia para a empresa? Assim, 100% nunca é conseguido. A gente não consegue, porque existe uma carga tributária em cima, mas a gente vai conseguir suprir a nossa eficiência energética, então ainda vamos pagar uma tributação em cima, mas comparado com o que a gente paga, provavelmente, num tempo bom, a gente vai conseguir subir mais de 95% da nossa energia elétrica consumida. Então, isso é uma conquista ímpar, e como agora veio a minha filha aqui dar um abraço, acho que todo mundo conseguiu acompanhar, e os ouvintes não, mas a minha filha veio dar um abraço aqui. Daí, o mais importante, como o pai falou, além dessa economia, é saber que a gente está preservando o meio ambiente para essa nova geração e as futuras que estão vindo. Então, isso é uma grande honra para a nossa empresa conseguir fazer isso. Sem dúvida, e permite também pensar em outros investimentos. Sabidamente, uma empresa do porte do supermercado do Rio de Janeiro precisa de força, em termos de energia, então dá essa tranquilidade também. Exato. Hoje, todas as empresas têm que pensar que a tecnologia é a nossa aliada, então a gente não vê como um gasto foi pesado o investimento, mas ele vai se pagar e vai trazer mais possibilidades, maiores investimentos futuros na nossa empresa, em empresas novas, então a tecnologia é essencial e é uma aliada em qualquer empresa hoje no Brasil, e no mundo também, né? É legal que pode usar o próprio espaço aqui da estrutura do Ribo, né? Essa tecnologia da energia solar permite isso, né? Exato. Então, utilizando o mesmo espaço, exatamente, a nossa estrutura, a gente conseguiu colocar hoje a maior usina solar privada aqui da região. Então, utilizando o mesmo espaço, não foi precisado adquirir um terreno para isso, sem nada. Então, é uma conquista ímpar, novamente, como eu já tinha dito. E não foi um investimento feito de qualquer forma, né? Vocês, obviamente, sentaram enquanto empresa e decidiram que era um investimento desafiador, mas necessário. Esse projeto a gente já tem há mais de cinco anos, então a gente já tinha visto, até a Marçal ainda não existia na época, a gente já tinha feito um todo levantamento sobre a energia solar, mas na época o investimento era altíssimo para cobrir nem metade do que a gente consumia. Então, não era viável até então. Então, a gente engavetou esse projeto. Daí, após, a Marçal já estava na cidade, mas a gente ainda não tinha um contato direto com o Marcos, até que eles vieram e viraram nossos vizinhos. Então, a gente teve esse contato e começamos com uma conversa informal ali, se tornou uma projeção, uma tratativa, uma negociação e hoje está aqui a nossa conquista de ambas as empresas. Sem dúvida alguma, César. É um investimento que, como o senhor colocou antes, agora a geração do Júlio que está vindo aí, como você também assumiu seu pai agora, então, pensar a empresa para daqui a 10, 20 ou mais 50 anos. Acho que a essência também é essa. É, essa é a essência. Tu vê, sempre o meu orgulho, no caso, sempre digo que nas veias não passa sangue, passa supermercado. Eu sou apaixonado pelo supermercado e venho da tradição do pai, em 1960, temos fazendo 59 anos agora em novembro. E o desafio, no caso meu, como pessoa e como empresário, é deixar a empresa para 100 anos. Então, eu tenho o meu filho aí, os dois filhos que estão no comando e com certeza vão levar a empresa para os 100 anos. Não vou estar aqui, mas vou ver ele lá do celular e estão tocando a empresa ainda. E é esse o objetivo. O objetivo é deixar a empresa cada vez mais sólida, pensando no cliente e pensando na satisfação do cliente que vem até o mercado. Porque não existe um mercado sem esse cliente, né? Então, é tudo preservando, no caso, o cliente, a natureza, pensando no futuro. Porque o compromisso hoje não é do empresário, não é somente gerir a parte econômica, mas sim gerir também as pessoas, gerir a satisfação dessas pessoas que vêm no mercado, do cliente interno, que é o nosso funcionário. Então, essa é a nossa preocupação. Nós somos mais coração também, né? Então, a gente age assim também no mercado, pensando sempre nessa parte, nesse total. Eu acho que, sim, a satisfação também, daí não é dinheiro, dinheiro. Não, alegria de tu fazer bem feito o que tu faz. Eu sempre passo isso para as pessoas. É tu ser feliz no que tu faz. É uma coisa tão simples viver, né? Só ser feliz. É verdade. E é um investimento que permite também, como disse o César agora, Júlio, outras formas de beneficiar o cliente com os investimentos. Daqui a pouco, mais qualificar a questão da luminosidade dentro do mercado, a questão da climatização, enfim, né? Diversos aspectos que serão permitidos a partir desse investimento com a Marsol, né? Exatamente. Inclusive, já temos planos de ampliação. Daí, provavelmente, ano que vem já começa a sair no papel novos equipamentos. Então, tudo isso vai ser, com a ajuda da energia solar também, tudo isso vai ser proporcionado com certeza. E é uma honra, já a terceira geração da empresa, né? Então, isso é uma honra saber que o trabalho começou pequenininho, com o armazenzinho em São José ali, os secos e molhados ali. Daí, hoje, a gente tem uma empresa, uma das maiores da cidade aqui. Então, é uma honra para mim e com certeza para o meu irmão também estar começando a assumir essa empresa. E como o pai falou, não só por... Eu penso não só em 100 anos, mas bem mais. Espero que a nossa próxima geração, a quarta geração, também assuma e continue com o nome Riboli Forte em toda a região. Excelente. A gente vai conversar em seguidinha também. Agradeço, nesse momento, a participação de vocês. A gente vai conversar com o Marcos Bruxel, que também é uma empresa parceira do supermercado Riboli. Afinal de contas, é a grande responsável por esse investimento. Uma empresa que se consolidou, Marcos, na região nos últimos anos. A gente percebe o crescimento de vocês, a seriedade com que vocês trabalham. E não é à toa que uma empresa de mais de 50 anos acreditou no trabalho de vocês para fazer esse investimento. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Rádio Cruz da Alegria. Realmente, a Marçol... Nós iniciamos a atividade em 2013. De lá para cá, a gente veio se aprimorando e fazendo cursos. E sempre buscando o melhor para o projeto ser o mais rentável possível para o cliente. Tanto é que a gente agradece muito aqui a equipe do Riboli, a família Riboli, por confiar em nosso trabalho. Então, isso é muito gratificante que as empresas de Frederico Cruz estão confiando em nosso trabalho. E nós estamos estando aqui bastante sistemas em supermercados de Frederico. Temos vários clientes já instalados, uns para serem instalados também. E aqui no mercado do Riboli é essa grande usina, maravilhosa, que vai proporcionar muita economia para o mercado. É um investimento que eles fizeram, foi muito bem pensado. Nós sentamos vários meses, conversamos, tínhamos dúvidas. Tudo é que ele falou? Tudo, não precisa mais falar nada na parte técnica. Ele já esclareceu bem como é que ficou, como é que vai ser o projeto, como é que vai ser o retorno dele. Então, eles estão bem conscientes disso, bem informados. E é isso que a Marçal faz, informar bem o cliente, explicar bem como é que funciona o sistema, para não ficar em dúvida, depois, bah, eu achei que ia fazer tal coisa e não chegou aquilo. Então, antes de nós vendermos o sistema para o cliente, nós preferimos sentar com o cliente e explicar como é que funciona, como é que pode ficar naquele caso. Porque, assim, cada sistema, cada local de instalação é particular. Não adianta querer falar que eu tenho um kit solar para geral, não é assim que funciona. Cada residência, cada supermercado, cada local tem uma especificidade de telhado, localização, inclinação, orientação, que isso altera bastante a geração. Então, a gente faz um estudo bem criterioso nisso. Nós tentamos, temos softwares bem sofisticados e modernos para calcular isso. A gente consegue chegar, não digo 100%, mas 98% de garantia da geração a gente chega. Então, todos os clientes que nós estaremos na região aqui, todos estão satisfeitos. São mais de 150 clientes que estão gerando sua energia. Aqui o mercado já está homologado. Essa aqui é a primeira etapa que está homologada já. Vai vir uma segunda etapa que vai ampliar o sistema ainda. Então, ele vai gerar praticamente toda a energia do mercado. Além da geração que vai suprir toda a demanda dele, a economia na conta, como as placas taparam o telhado, e aqui é de zinco, ele teve uma redução de temperatura no mercado. E isso para ele aqui no mercado não foi preciso instalar ar-condicionado, nem climatizadores nenhum, sabe? Porque a temperatura interna do mercado baixou bastante, sabe? Que as placas foram... Ela se tornou mais um telhado, por exemplo. Que daí impede que o calor atinja a parte interna do mercado. Então, além da geração de economia mensal em quilowatts e energia, ele teve um... Como é que é? Um ganho de... De qualidade interna, né? Isso foi covisível, sabe? Então, assim, a Marçol Energia, em nome de toda a equipe da Marçol, nós agradecemos a confiança do Supermercado do Rio, do pessoal do César, do Júlio, que confiarem em nós, que acreditarem em nós. E estamos aí para... Quem quiser tirar dúvida, quiser conhecer, vir aqui na Marçol, vir aqui no mercado para conhecer o mercado, para ver aqui a instalação dos inversores, dos painéis. E tirar dúvidas, né? Que é o principal hoje, assim, de quem quer fazer uma instalação, é a dúvida. Como é que funciona? Como é que é? Vai gerar? O que é uma placa? Sempre tem aquela dúvida que fica segurando o investimento. Mas como o pessoal está... Os que já investiram estão satisfeitos, gente, ó. Vão pesquisar, converse com nossos clientes, vejam como é que está, como é que foi a geração, como é que foi a tratativa de instalar o sistema. E não tenham medo. Aqui com a Marçol, por exemplo, aqui o Supermercado do Rio, o Júlio, o César, ali, que confiaram em nós, fiquem tranquilos que a geração de energia é muito viável, o retorno é muito bom. No primeiro mês, já tem o retorno na conta, já é visível. E é um investimento para longo prazo, né? São mais de 25 anos de geração de energia garantida pelo sistema. Então, é um ótimo investimento. Chama atenção também, Marcos, é que a gente sabe da dificuldade que o Federico Westphalen tem em vários aspectos, desde deslocamento, à distância dos grandes centros comerciais, administrativos financeiros do Rio Grande do Sul e também de outros estados. É uma cidade do interior, né? Que tem essa dificuldade em termos de deslocamento. Mas é que, de certa forma, se comparar com outras cidades do mesmo porte ou até de um porte maior, o Federico Westphalen está à frente nessa questão porque teve alguém que buscou as informações numa época em que se tinha pouca informação. Foi o trabalho que vocês fizeram, né? Como você estava colocando lá em 2013, uma época que pouco se conhecia sobre a energia solar. A tecnologia não tinha evoluído tanto assim no Brasil, mas vocês insistiram, vocês acreditaram e hoje estão colhendo os frutos disso, né? É, realmente a energia solar aqui pela nossa região começou a deslanchar depois de 2015 e 2016, né? Até aí então era muito raro, era difícil alguém que acreditasse que as placas poderiam gerar energia. Então nós fizemos uma parceria em 2012 com uma empresa de Chapecoa, a Renovigy. Nós estamos, segundo o Alcione, lá, o diretor da empresa, a Marçol está entre os 50 credenciados que mais vendem sistemas no Brasil. Então nós temos um conhecimento e um apoio da Renovigy para dar um suporte total para os nossos clientes, né? E aí nós investimos e buscamos aprimoramento para poder trazer para Federico, como tu disse, uma cidade de pequeno porte, mas que tem muita geração de energia. Nós temos aqui vários termos instalados, se pegar no Rio Grande do Sul, são poucas as cidades que ganham de Federico de Soares. Então é muito gratificante isso, a gente vê que o povo de Federico está investindo, porque é um retorno muito bom, é uma coisa que tu sente na conta primeiro mês. Nós temos os clientes que gastavam 8 mil reais por mês, na primeira conta veio para 500 pilas. Então assim, o retorno é fantástico, né? E nós aqui estamos dando todo o apoio para o CIR, qualquer dúvida que a gente tira, esclarece. Estamos sempre dispostos a... O cliente chamou, ó, não sei como é que faz isso, o cliente vai lá e dá esse apoio. Até limpeza dos modos que a gente faz para os clientes. Então assim, ó, o suporte, o atendimento, o pós-venda da Marsol é extraordinário. Então, obrigado assim a todos os clientes da Marsol que apostam em nós e que hoje estão satisfeitos. E os futuros clientes que queiram tirar dúvidas, estamos à disposição, só chegar, conversar, esclarecer. E, olha, o investimento fica tranquilo, que o retorno é muito bom e é viável mesmo. Hoje, qual o quadro de funcionários da empresa? Hoje percebe que cresceu também, né? A sede aqui, inclusive, em frente ao supermercado Riboli, né? A sede de onde nós estamos falando, na rua Miguel Couto, no centro de Federico Bestfale. Quantos profissionais vocês trabalham? Qual que é a abrangência hoje da Marsol? Você falou nessa questão aí de estar entre as 50 maiores empresas em termos de venda de suporte de energia solar do país. Um país de 200 milhões de habitantes e, certamente, de muitas empresas para se comemorar esse número, né? É, é um número muito bom. Esse quadro é dentro da empresa, da importadora, no caso da Renovitch, né? Mas assim, nós contamos hoje com 13 equipes de 3 a 4 funções em cada equipe, todas com técnicos e engenheiros especializados em engenharia solar. Se tu abordar uma equipe nossa e fazer qualquer pergunta, eles respondem item a item. Eles têm total conhecimento da geração de energia. Então, qualquer pessoa que parar nessas vãs na rua ali e perguntar, ó, tem uma dúvida, eles podem responder. Então, uma equipe técnica especializada, treinada e capacitada na fábrica, né? Nós estamos, assim, em treinamentos todos os anos para aprimorar a instalação, a conexão, sempre visando o melhor rendimento do sistema. E hoje nós contamos com módulos fotovoltaicos da Health Cell, que é um módulo aqui do mercado, por exemplo, que ele gera mais energia, ele tem uma eficiência superior aos módulos convencionais do mercado, que estão tendo no comércio hoje. Então, nós estamos sempre buscando o melhor módulo solar e o melhor inversor. Os inversores nossos têm 12 anos de garantia. Isso é uma garantia muito longa, porque o retorno do investimento se faz em torno de 3 a 4 anos. Então, você pode pagar o investimento e ter mais dois para as ufruíde de graça. Sem falar que o sistema dura mais de 25 anos. Então, é um investimento muito garantido, né? Sem dúvida alguma, Marcos. Parabéns pelo trabalho de vocês e que vocês continuem, porque, afinal de contas, não é só uma questão de economia para as empresas, né? É uma questão também ambiental, né? Esse papel vocês também estão cumprindo com eficiência. Essa parte ambiental, o Brasil também é atrasado, né? Nós estamos bem atrás do resto do mundo, mas estamos andando a passos curtos, mas constantes, né? E eu espero que o Brasil, as empresas, invistam mais energia, porque isso ajuda a matriz energética brasileira, que depende muito de chuva, né? Baixou o nível da água dos reservatórios, nós estamos meio sem preocupados com apagões, né? Então, quanto mais energia solar tiver no Brasil, melhor para os outros clientes que não têm energia solar. Isso é uma ajuda mútua, né? Todas as clientes que botam energia solar estão ajudando indiretamente aos que não têm, porque eles não vão gastar energia das usinas elétricas e vai sobrar energia para outro pessoal, né? Então, é um investimento que ajuda o Brasil inteiro, né? Obrigado, Marcos. Representando, então, a MarSol Energia, neste registro que nós estamos fazendo aqui, direto do supermercado Riboli. A gente vai fazer a abertura agora, o Júlio vai fazer a abertura agora, então, a gente desfaz a rede, a gente continua pela FWTV e o Júlio vai trazer, então, o protocolo de abertura aqui da inauguração da usina de energia solar. Bom dia. Quero agradecer a todos aqui presentes. Eu gostaria de pedir um momento da atenção de todos, por gentileza, pedir para que venha um pouco mais próximo para começar a solenidade de abertura aqui da nossa usina solar. Eu gostaria de chamar aqui na frente, representando a MarSol, o Marcos, representando a CI de Frederico Desfalhem, a Patrícia, representando o Legislativo de Frederico, chamar também o César Rigo, ele vai, a mãe aqui, a Dominga, minha filhota, minha esposa, Carol, a nossa matriarca da empresa, Dona Rosalinda, e o meu irmão, João Antônio, vem aqui um pouquinho, por gentileza. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Ah, o Pavão, Pavão, por favor. Secretário de Obras, por gentileza. Bom, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes novamente. Então, é uma honra para nós, uma conquista para a nossa empresa, a inauguração hoje da nossa usina solar. Então, é um prazer ter vocês amigos, clientes e parentes aqui conosco. Então, para dar início aqui, eu gostaria de passar a palavra ao Marcos, que vai explicar um pouco o funcionamento, como foi o projeto, como foi o funcionamento da empresa. Daí, eu passo a palavra agora ao Marcos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Agradecemos o nome da Marçal Energia à família Riboli, por confiar no nosso trabalho, por confiar no nosso serviço, nos dar essa oportunidade. e, para contar um pouco como foi a história dessa usina, nós sentamos vários meses conversando, trocando ideias, tirando todos os tipos de dúvidas, para poder chegar a um projeto que atendesse a demanda do mercado. Então, aqui nós temos duas etapas do projeto, né? A primeira já está instalada e homologada, que vai atender mais ou menos em torno de uns 9 mil reais por mês de economia para o mercado. E vai entrar agora em operação a segunda etapa dessa usina, que poderá chegar a mais de 15 mil reais de economia. essa segunda etapa já está em projeto, já está encaminhado. E hoje nós temos aqui em cima instalado 228 módulos, uma qualidade superior que é da Reapcel, que é um painel de ótima eficiência. E isso já está, nos trouxemos para a conta, a energia é uma redução e uma expectativa muito boa do que será o projeto futuro do mercado. Então, eu agradeço a equipe do mercado Rio, do Rio, do César, do Júlio, por confiar na Marçol Energia. E nós estamos à disposição que alguém tenha alguma dúvida, quiser conhecer os inversores, onde foram instalhados, aumentar o painel. Nós temos algumas fotos aqui que mostram a instalação física do sistema, né? Onde vocês podem ver a colocação, a disposição dos painéis. E dentro do mercado, temos os inversores, que vão converter essa energia dos painéis em energia da rede, no caso, onde vai ser consumido dentro do mercado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar uma explicação, nós estamos aqui para esclarecer, para demonstrar como é que foi feito isso, como é que funciona. E agradecemos a presença de todos vocês. Obrigado. Então, junto com a parte técnica aqui, tem mais um videozinho informativo também sobre o funcionamento dessas placas. Vou colocar agora para vocês darem uma acompanhada. Cada vez mais... Cada vez mais, as empresas estão gerando sua própria energia de forma sustentável através de painéis solares, como o supermercado Riboli, de Frederico Westphalen. O gerador fotovoltaico instalado no empreendimento tem a previsão de gerar por ano mais de 148 mil kWh de energia limpa e renovável, proporcionando uma economia que resultará em novos investimentos. O ganho ambiental é outro motivo de satisfação do investimento realizado. Através da geração de energia limpa e renovável da usina Super Riboli, haverá redução de emissão de 381 toneladas de dióxido de carbono por ano, além de serem poupadas 1.046 árvores do mesmo período. O projeto de gerar a própria energia é um sonho antigo da família Riboli, que sempre buscou a inovação para melhorar o atendimento dos seus clientes e viabilizar o crescimento da empresa, que há mais de 50 anos é referência no setor de supermercados na cidade. Representando o Legislativo Municipal, Lídio, gostaria de dizer algumas palavras? O que acontece? Bom dia a todos. Fico muito feliz por ter sido convidado para estar aqui nessa manhã, juntamente com o meu colega vereador João Francisco Vendrusco, que eu convido para vir aqui na frente, não quebrando o protocolo, mas sim valorizando esse convite. Em nome do nosso presidente, o Panosso Júnior, o Panocinho, eu quero fazer um agradecimento pelo convite e dizer que o Poder Legislativo parabeniza toda a família Riboli, em especial a Madriarca, a Dona Rosa, minha vizinha, minha amiga, parabéns pelo investimento. Cumprimentar o representante do prefeito municipal, o prefeito me ligou há pouco, que por motivo de não poder estar aqui nesse momento, que ele está em outro compromisso, mas depois, César, ele vai passar aqui sim, cumprimentar o secretário Pavão, cumprimentar os demais secretários, eu vejo aqui a Marisete, e clientes do supermercado Riboli. Cumprimentar o Marcos, parabenizar, César, o investimento que vocês estão fazendo, eu tenho certeza que isso vai melhorar ainda mais o atendimento que já é bom para os clientes. O pequeno gigante da Miguel Conto cada vez maior e melhor. Isto, eu posso dizer em nome da Câmara dos Vereadores, e todos os vereadores, parabenizar, e eu fico feliz, César, porque esse investimento, o senhor dizia antes para mim, e para os demais amigos que aqui estavam presentes, que o senhor fez uma pesquisa de preço, e o preço melhor no atendimento, o senhor optou por uma empresa de Frederico Osvaldo. Nessa linha, todos nós, eu acho que temos que valorizar os empresários do nosso município, as pessoas que investem em nosso município, secretário Pavão, as pessoas que fazem a diferença em nosso meio, gerando emprego e impostos para o nosso município. Que bom nós poder estarmos aqui, César, parabenizando vocês, e temos certeza que isso não é um gasto, e sim é um investimento que vai melhorar ainda mais a vida de cada um de nós, na questão do meio ambiente, na questão do investimento que o senhor faz aqui, em sua empresa, e isso serve de exemplo para nós, não como político, mas todos nós que temos nossas famílias, temos nossas casas, visitar as empresas do nosso município, para fazer um orçamento, um levantamento, para nós investirmos, e pouco tempo, certamente, vai dar o retorno. Vimos aqui a demonstração, aqui, há poucos instantes atrás, aonde o senhor vai economizar, e essa economia, certamente, vai fazer com que o senhor faça a diferença na questão empresarial, na questão social do nosso município, que o senhor também tem trabalhado muito a questão social do nosso município, sabemos que toda a família trabalha e o social, e isso nós queremos reconhecer aqui nesse momento, em nome da Câmara de Vereadores, parabéns, e o Panocinho não pôde vir aqui, disse para mim e o Joãozinho, que era para nós deixar aqui, o abraço dele, e de todo o poder legislativo de Frederico Osvaldo. Parabéns e sucesso a essa empresa. Vida longa a vocês, tá bom? Abraço. Patrícia, representando a CEI. Bom dia a todos, em nome da CEI, do presidente Ramir, a gente agradece a oportunidade de se manifestar nesse importante momento para a família Niboli, em Domino Dona Rosa, o César, o Júlio, todos os familiares, cumprimentando também a administração municipal, a Câmara de Vereadores, e nosso registro aqui é de parabenizar a família Niboli, essa empresa tão tradicional que está inovando, investindo em tecnologia, com certeza, com um olhar muito forte no futuro, pensando nessa evolução. E é isso que a gente, nosso colega do Comitê de Governança do Empreendedorismo, o vereador João, também a gente visualiza que nós precisamos estar pensando para frente, crescendo, evoluindo. Eu tenho certeza que a economia que vai ser gerada com essa tecnologia, ela vai reverter em melhores condições de atendimento aos clientes, e o crescimento da empresa de uma maneira geral. Então, parabéns pela essa iniciativa, a CI fica feliz porque é o nosso empresariado crescendo, se desenvolvendo, e é isso que torna Frederico tão promissor, em uma cidade de referência, em função dessas famílias, dessas empresas, que estão sempre pensando para frente. Parabéns, família Niboli, e obrigado pela oportunidade de a gente se manifestar em nome da CI. Antes de passar a palavra então para o César, nosso chefe maior aqui da empresa, daí, novamente, eu gostaria de fazer um agradecimento especial tanto ao Marcos quanto à Patrícia, que foram grandes parceiros aqui, a gente, eu acho que, mais do que uma relação comercial, a gente fez uma relação de amizade, então, o Marcos sempre muito profissional, sempre muito claro com o projeto dele, então, é uma honra para nós ter contratado com ele, e a gente sabe que fez a melhor escolha, além de ser um empresário local aqui na nossa cidade, é uma pessoa sem, ele não tem palavras para dizer, é uma pessoa incrível, o Marcos e a Patrícia também são profissionais incríveis e pessoas incríveis, então, quero agradecer daí por todo o profissionalismo e toda a parceria aí, esperamos que seja o primeiro de muitos negócios. Então, agora, passo a palavra, então, para o César, e após o César, a gente vai fazer a inauguração simbólica da nossa usina solar e vai ser ativado o programa monitor ali do controle solar. Hoje, infelizmente, o tempo não está nos agraciando com o sol, mas o pessoal vai conseguir ter uma ideia do funcionamento e como funciona o controle aqui dos painéis solares e também vai ficar à disposição para quem quiser conhecer os inversores ali ou tiver alguma dúvida, tanto nós quanto o Marcos vai estar por aqui para tirar todas as dúvidas. Bom dia a todos. É uma grande alegria hoje nós estarmos inaugurando esse painel e essa energia solar. 59 anos de história. Começou lá em 1960, um sonho do pai e da mãe. Nós crescemos, era toda a família junto, de repente, o César fica e assume o comando da empresa e hoje está aqui com os filhos. O compromisso meu como empresário sempre diz que é 59 anos fazer 100 anos de supermercado rico. Tem os dois filhos que vão tocar a empresa e com certeza esse sonho vai se tornar realidade. e a modernidade é a que nos leva. E essa modernidade também passa também pela ecologia. Então, tu vê, são 1.046 árvores por ano que a natureza vai ser preservada. E o painel, ele dá por 25 anos a sustentabilidade para o mercado. Então, não é só a economia, também a parte da ecologia, pensando nos filhos e também nos nossos netos de geração futura. Então, tudo isso também é possível graças a sonhos, né? Sempre digo que a gente tem que sonhar para realizar, para ser presente. Um dia você chega lá. E esse sonho, daí a gente sempre teve acalentando há mais de cinco anos até que hoje se tornou realidade. E só é possível porque tem pessoas por trás da gente. e essas pessoas são os nossos clientes, clientes internos que são os nossos funcionários e os clientes externos que são todos vocês que vêm prestigiar todo dia o supermercado Ribo. Eu sempre digo que não é o tamanho você ser grande, médio, pequeno, mas sim o que você é, você ser bom. Não é meio, não existe meio. Ou você é bom, ou tu não é. Ou você faz com amor, com energia, com garra, ou tu não faz. E isso que motiva o supermercado Ribo. Todos os que nós fizemos aqui como família com amor, com energia, é pensando no bem. Nunca pensamos em errado, em coisas erradas, e sim nas coisas positivas, nas coisas boas, agradando as pessoas que fazem parte da nossa vida. E isso é que nos motiva e que nos enche de orgulho. Eu acho que é isso que todos nós devemos ter motivado. por isso também da escolha da parceira, da empresa parceira. Nós tínhamos tantos na região e escolhemos a Marçal. Por ser aqui de Frederico, incentivar as coisas que são nossas também, gerar emprego na nossa cidade, isso tem que ser valorizado também nas empresas locais. Muitas vezes a gente esquece e daí dá mais valor para os de longe do que os de dentro. E como o Júlio falou, o Marcos e toda a equipe dele são pessoas profissionais. e estão muito satisfeitos com o que tem acontecido desde o projeto inicial até agora. E eles estão mostrando todo esse profissionalismo e com certeza foi a melhor escolha. Então agradecer a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, aqueles que não puderam vir, que estão escutando na rádio, pela FWTV e pela internet. Que vocês se sintam acolhidos no supermercado do Rio. Nós temos aqui sempre para fazer o melhor. Muito obrigado. Então agora vamos fazer a inauguração oficial da nossa usina solar e ativar o monitor e o pessoal vai distribuir aqui um champanhe para depois nós fazer um brinde e fazer uma fotinho oficial aqui com todos os presentes. aqui no ar. Esse é o registro então através da FWTV neste momento está sendo feita está sendo apresentada então a placa que marca a inauguração da usina de energia solar do supermercado Riboli nessa parceria com a MarSol Energia e também é um momento em que acontece a ativação do sistema o sistema em seguida será ativado e a partir daí então começa a funcionar nesse registro que está sendo feito aqui em frente ao supermercado Riboli com convidados que estão aqui funcionários clientes também do supermercado Riboli momento em que acontece então também a foto que marca a inauguração da usina de energia solar do supermercado Riboli são um investimento significativo uma geração solar que pode chegar a 10 quilowatts durante o dia um consumo de 2 quilowatts ainda sobram 8 quilowatts para a rede elétrica da concessionária uma geração que ela continua também até mesmo na parte da noite um saldo que sempre será transformado em crédito como foi colocado e uma economia em termos de recursos e também um benefício para o meio ambiente são 1.046 árvores poupadas durante o ano como destacou César Riboli antes uma redução de emissão de mais de 381 toneladas e aqui dentro da empresa a gente tem um coquetel damos um jeito também e aqui agora aqui dentro da empresa a gente tem um coquetel vai ser um prazer tê-los aqui conosco muito obrigado a todos inclusive quem tiver o interesse está aberto a possibilidade de se dirigir até a parte superior onde está esse investimento por aqui vereador Lídio Signori representando a Câmara de Vereadores conhecendo esse sistema como foi destacado antes Lídio é um investimento grande da empresa que se reverte em economia e também em benefícios para o meio ambiente bom dia bom dia Lucas bom dia aos ouvintes da Rádio Luz e Alegria uma alegria muito grande Lucas poder estar aqui representando a Câmara de Vereadores em nome do nosso presidente o Panocinho e os demais vereadores parabenizar a família Riboli pelo investimento investimento esse bastante alto mas que vai dar o retorno e o retorno esse esperamos que é para a família para a empresa e também para os clientes do supermercado Riboli um investimento esse com a empresa de Frederico Westphalen gerando emprego gerando impostos para o nosso município e nós temos que reconhecer esse trabalho esse investimento desse empresário César Riboli sem dúvida obrigado Lídio por aqui o vereador João Francisco Vendrusco também da mesma forma representando a Câmara de Vereadores o investimento de uma empresa de Frederico Westphalen que gera empregos que gera retorno para o município é importante bom dia bom dia Lucas bom dia aos ouvintes o empresário ele está nessa busca constante de se reinventar de buscar alternativas para as suas empresas ser autossustentável trazer economia ficar em dia com o meio ambiente também a longo prazo e o supermercado e o supermercado Riboli faz esse investimento que se tornou uma novidade no nosso cenário aqui na nossa região a usina solar então muito importante parabenizar por ser arrojado por buscar essas alternativas em trazer também benefícios aos seus colaboradores então em toda a comunidade que é cliente aqui do mercado Riboli eu estava pronto com a minha listinha aqui para fazer as minhas compras e por surpresa aqui cheguei aqui e tem essa inauguração importante esse investimento do supermercado Riboli muito bem obrigado vereador João Francisco Vendrusco a gente pode seguir por aqui fazer mais alguns registros com a Patrícia Cirucci que é vice-presidente da Associação Comercial Industrial e que também acompanha de perto o trabalho da Marçal afinal de contas é a esposa do Marcos uma empresa que cresceu muito Patrícia nos últimos anos até conversava com ele lá atrás quando se acreditou em trazer para Federico Westphalen uma tecnologia que hoje os empresários estão acreditando bastante bom dia bom dia Lucas e a todos os ouvintes da FWTV da Rádio Luz Alegria é uma satisfação primeiramente em nome da CI hoje está representando aqui o presidente Ramir para celebrar com a família Riboli essa conquista que é investir em inovação em um equipamento que vai trazer um retorno e vai fazer com que esse negócio essa empresa tão bonita que tem uma história linda que está há quase 60 anos na nossa comunidade possa crescer ainda mais então a gente fica feliz e também pela família ter escolhido uma empresa da nossa cidade então é um fortalecendo o outro fazendo com que todos cresçam gerando empregos a Marçal Energia pela nossa proximidade a gente acompanha uma empresa que começou há poucos anos há cerca de 4 anos investindo com muita força numa tecnologia que ainda no Brasil era desacreditada que recém tinha sido regulamentada e insistiu persistiu dá para se dizer e agora a gente percebe que o mercado local também se deu conta de como é fácil fazer esse investimento de como o retorno é bom e que isso realmente vale a pena a energia solar então é uma tecnologia que veio para ficar e hoje a Marçal é uma empresa local que está gerando vários empregos retorno para a economia com geração de impostos atraindo negócios hoje a Marçal está entre as 50 maiores empresas do Brasil vinculadas a uma empresa Renovig então a gente tem muito orgulho entre 3 mil empresas ligadas à energia solar hoje nós já estamos entre as 50 e nosso objetivo é crescer ainda mais é ficar entre as 5 até o final do ano para poder demonstrar como a nossa cidade a nossa região é promissora e que a gente está fazendo bem porque a energia solar ela reverte para todo mundo para a empresa que instala para o meio ambiente é uma economia é um dinheiro que fica na comunidade então isso é muito positivo e é um grande orgulho a gente estar aqui hoje participando da inauguração da segunda maior usina solar da região ficando só atrás da Acreluz mas que tal daqui uns dias temos mais uma outra grande usina instalando e vamos crescendo maravilha obrigado Patrícia Cirucci vice-presidente da Associação Comercial e Industrial nesse registro então ao vivo aqui diretamente do supermercado Riboli para a FWTV inauguração da usina de energia solar do supermercado Riboli a segunda maior usina de energia solar da nossa região como destacou a Patrícia então apenas atrás da usina do grupo Creluz um grande investimento da família Riboli há quase 60 anos praticamente atuando aqui em Frederico Westphalen na sua terceira geração investindo em inovação investindo em tecnologia registro então na FWTV investimento e da nossa acciou